Voltamos a apresentar Bandeirada Estamos de volta com o segundo bloco do Bandeirada Eu tô vendo aqui as notícias que estão pingando aqui Não, 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 não Não é nem as notícias, são os comentários Até o meu irmão tá comentando aqui sobre Sobre aquele negócio do granado que a gente falou agora há pouco Olha o comentário dele aqui Não formam torcedores, formam militantes das causas idiotas Eu não sei qual for o sentido do que ele quer dizer, mas... Pra quem aplaudiu a não obrigatoriedade do diploma de jornalista, dá nisso, né? O problema é que é E os mesmos que vaiavam antes são os que hoje aplaudem É, assim, eu fico chateado porque Eu acabei, tecnicamente, me beneficiando de algum modo, mas Não me conformam Eu queria ter terminado a faculdade, mas... Enfim, né? O problema é que minha avó não viveu o suficiente pra isso Então... Memes Vamos lá, então Vamos... Vamos... Vamos mudar a sequência aqui ao Bandeirada, né? Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de... De... É... Vamos falar de Nazca Vai, meu filho! Vamos lá, então A etapa de Kansas Né? Um... Olha... Rodrigo Vilela e Carlos Alberto Martins O cara tá impossível Não, não Peraí, olha só Vamos lá É... Quem hoje É... Não bota Danny Hemlin Como finalista No bolão É porque quer ganhar sozinho Mas numa cagada gigantesca Lembre-se que ele faz uso ao patrocinador dele, né? Exatamente E outra coisa E olha que às vezes eu dou uns chutes desse pra ganhar sozinho Não, e chegamos num ponto que o... 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 Ele já tá quase começando o playoff liderando Fora... Fora a questão do... 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 Da pontuação Que por enquanto quem tá... Quem tá levando a pontuação de... De... Melhor... Melhor da temporada regular é o Danny... O Danny Hemlin, não O Kevin Havik, mas O jeito que tá, amigo Aliás, vale passar quem são os 16 que tão avançando por enquanto Que eu vou falar de agora Depois a gente fala da corrida Não, deixa... Vou meter aqui agora Aqui, ó Na hora Vamos lá Por vitórias ali a gente tem o... 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 O Ravik, né, Eric? Vamos lá, então Hemlin com 5 vitórias Ravik 4 Kesselovski Milogando 2 Cada uma Blaming Elliot Pro X-Júnior Bowman Dillon E Custer Com uma vitória cada um Aí pela pontuação Tá entrando Acho que até o... É, até o... Pela pontuação Tá entrando Olha que legal, hein Pela pontuação Tá entrando É... Blá, blá, blá Almirola Bush Bush Bowie De Benedetto Sim De Benedetto Passou o Tyler Reddick Nessa prova O Tyler Reddick Tá 10 pontos Tá 10 pontos Tá 10 pontos O Eric Você esqueceu Eu falei Bush Bush Repetido Sim Os dois estão passando Tá O Caio Tá na face O William Byron Não, ele falou do Byron Não, Byron não O Byron não tá Tá, tá Dentro sim Não Décimo quinto Décimo Aborta, aborta, aborta Aborta, aborta Byron tá sim Falei Quem tá fora O... Tyler Reddick É o Eric Diniz Ô Rodrigo Ahm Parafrasei Vai É... Parafraseando O Eric também Vai lembrar Isso é coisa De Botafoguense JJ fora do Chase 13 letras Ai, ai, ai Alessandro Ferreira Se você tá ouvindo Isso Eu vou Não, não Eu odeio Chora em apêndice Não, o Alessandro Ferreira Nossa, tá chegando Ô Rodrigo É, 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 é Tá chegando No nível Já de Apêndice Do JJ Que tá me dando raiva Já Mas é normal Sabe, daqui a pouco Não, daqui a pouco Chega num ponto Que tá tipo Tá tipo Todo mundo falando Adalto é nerto Saca Pois é Quero nem Quero nem imaginar isso Mas 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 vamos falar Da corrida, né Que pra variar Foi legal pra caramba Uhum Pra variar Teve Big One Oh 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 E teve batida grave Ainda bem Que o Ryan Priest Saiu Inteiro do carro Que assustou RK? Pode ser Ele viu RK? Assustou Assustou muito A batida dele Eu Imagino, né Assustou demais Eu fiquei com Eu fiquei com Receio Porque imagina Ele virou o carro Foi ter essa banca E ele foi acelerando Rumo ao muro Não Ô Carlos Você imagina Ser muro de verdade É que é softwall ali Sim Que aliás É Sim Na hora que eu vi Eu vi do jeito Falei Cara, não É coisa recente É coisa recente isso Antigamente não tinha O pessoal achava É frescura Lado de dentro Quem que vai bater Do lado de dentro Puseram o softwall Na parte interna também Eu acho que o softwall Começou a surgir Eu acho que uma das coisas Que Por causa do Dale Senior Também, né O Hans e o softwall Sim O softwall é um pouco Mais recente Foi um pouco depois Porque É verdade Um pouco mais recente Mas não sei dizer também O motivo Exato Que começaram a implantar O softwall Não Eu sei que o Hans Virou obrigatório Depois da morte Do Dale Senior O Hans e o E o capacete fechado, né É Exatamente Específico O Safer Barrier Ele começou a ser instalado Em 2002 Né É E depois que foi produzido Todos os circuitos Da NASCAR Tem Desde 2005 Todos os circuitos Da NASCAR Estão com 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 o Safer Barrier Aplicado Todos eles Pelo menos Pelo menos As pistas Ovais, né Os mistos Ainda usam As barreiras padrões É O misto é mais tranquilo Um pouco Dependendo do ponto É mais tranquilo O Safer Barrier Ele começou a ser E aí Mas dependendo do ponto Tem Safer Barrier Também Watkins Glen É exemplo Depois daquela Panca entre Jeff Gordon E Ryan Newman Sim Sim Vamos lá então Teve também Vamos pular aqui Um pouquinho também Teve também A Xfinity E a Truck O Brennan Jones Venceu Na Xfinity E na Truck Foi o Austin Hill E por que tem o Austin Hill Bar Matt Crafton Porque foram duas provas Nesse fim de semana Aliás Três anos de jejum Acabaram com a vitória Do Matt Crafton Gente Um campeão Passar três anos Sem vencer Deve ser depressivo Pra burro Pergunta pro Jimmy Johnson Cara também Não Eu não Eu Assim A gente zoa Mas eu não dou risada não Deve ser um bagulho Tremendamente Desanimador Desolador Desanimador Desanimador Desolador E tenso Imagina tipo Toda a entrevista Perguntando E aí E aí Quando você acha que vai É agora Vai 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 por Raio que o parta Começa a ficar chato O Matt Crafton Conseguiu se livrar disso Felizmente Aliás Foi merecidíssima A vitória dele E o Brandon Jones Pra quem tinha dúvidas Do talento do moleque Moleque entre aspas né É Mandou bem pra Mandou bem por demais também É Chega ali Alcindrit né Só faltava ele ter ganho de novo Depois que ele tirou A zica do Oval Ganhou tudo Pois é né Bom A NASCAR Próxima etapa New Hampshire Semana que vem Né E Enfim Vai Eu não quero nem mais Já tá acabando Já a temporada regular Já Daqui a pouco já acaba Eu não E sim Eu não Eu até Eu até tava Mandei a pergunta Pra porra Deve matar agora Esses dias É Se já Se já nivelou de volta A A NASCAR Com o calendário original Acho que Acho que tá Começando já né Porque Não Acho que só vai Só vai alinhar Na parte final Porque por exemplo Agora viriam as provas De Sonoma E Watches Glen As duas não vão ter Foram canceladas né Uhum O único misto Que a gente tem agora Na fase regular É o O Roval De Deitona Deitona? Aham Não é de Charlotte Mas não? Deitona Deitona Eita Tem o de Charlotte Mas só na próxima fase Ah tá Que bizarro Então vamos lá então Continuamos com A gente continua falando De De Stock Car Só que em vez de falar Stock Car americano A gente vai falar Stock Car brasileira Vai Stock Car Abertura da temporada Olha Abertura da temporada Em Goiânia Que aliás Crianças É um baita De uma pista Que eu acho Que tinham que investir Mais nela Porque essa sim Merecia É Não digo Pra 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 Fórmula 1 Mas pra moto Com certeza Não MotoGP Com certeza MotoGP Já correu Sim Eu lembro Tinha um joguinho Antigo Da DSI DSI Que falava Do Mundial De moto Pô Tinha A etapa De Goiânia Sensacional Eu jogava MotoGP Naquele computador Antigo Com Tela CGA Nossa Entrega A idade Jereck Parabéns A você As duas corridas Vencidas Olha Na moral A primeira corrida Vencida Foi o Ricardo Zonta Que aliás É Viveu Viveu o inferno Agora por esses dias Pessoal Por conta do Foi o pai dele Que tava Tava internado Com Covid Agora por esses dias Não lembro agora Sim É Se não me falha a memória É ele mesmo E aí ele vence a corrida E tava Fez a pole Venceu a corrida Na primeira corrida Venceu ele Seguindo por Alan Kodair E Ricardo Maurício Aliás Zonta Mandou muito Nessa corrida Sensacional Sensacional Só que ele não completou A segunda Deu um meme Lá no carro Não entendi o que aconteceu Aliás Muitas quebras Muitas quebras Muitos acidentes Era esperado É É O calor também O calor quase que Senegalesco De Goiânia O calor Calor saarense E um carro novo Sim Que não pôde ser testado A exaustão Por causa do Do Da pandemia E outra coisa O carro se desfazendo Ao tempo todo O que é O vovador era de quem? Mas que a Que diga Rafael Suzuki Hum Rafael Suzuki Vitor Lên Sofreu com isso também Mas que é uma notícia Boa Eric Temos um carro De verdade Na pista Um carro Que alguém comum Olhe Na TV E se identifique Com o carro Na concessionária Era isso Que tava faltando Na Stock Car Pra ela começar A realmente Ter Na pista O público A importância Que Que dão A ela Não De forma Merecida Mas agora Tem um carro Agora o piloto Pode se preparar melhor Pra correr Um campeonato continental Pra disputar o mundial Mundial de turismo De repente Porque o regulamento Meio que se nivela De volta Da origem São dois carros Sim Eu tô falando do carro Eu digo o carro em si Sabe que são duas marcas diferentes Eu digo assim Não é Uma carenagem montada Em cima do carro Não É o carro de verdade Preparado Obviamente Lógico Por isso que eu digo De volta As origens Claro Sensacional Voltando As origens E detalhe Não é mais aquela coisa Também Não é mais aquela coisa De motor Monomarca Como era antigamente Só tinha a bolha Agora A Chevrolet Tem a sua Os motores Que estão no Cruze É da Chevrolet E os da Toyota São os da TRD Sim Eu acho que o que acontece Eu não sei Não sei Eu teria que pesquisar Eu acho que é assim A família do Giafone Que sempre fez os motores Ela continua fazendo Mas envia pras montadoras E eles São responsáveis Por preparar Por testar Por fazer qualquer coisa Não Não? Bom saber isso Não A Toyota Faz os dela Usa O motor V8 Pra isso também Aí Traz pro Brasil Aí faz A equiparação Ótimo Ótimo Bom saber disso Melhor ainda Aliás Aliás o da Toyota Só lembrando Que o Chevrolet É o Cruze Você falou E o Toyota É o Corolla É o Corolla E outra coisa E por falar em Corolla Eric Olha a piadinha E dizem que Corolla É carro de velhinho Né Eric Quem ganhou A segunda corrida É né É velho É velho Mas é Mas tá mandando bem Rapaz Muito Cara com 96 anos de idade Tá parecendo um moleque É o Vouvorola Vouvorola Compre e ganhe Uma bengala Junto Isso Ele tá mandando bem Pra caramba Assim Com certeza E venceu De forma Aquele bilhete De idoso Pra estacionar É E pra Completar Eric Foi Toyota Em primeiro Em segundo Em terceiro Na segunda corrida Chegou Chegou Fazendo barulho Né Legal Ótimo Assim É uma pra ficar E convencer mais A entrarem Primeira Dobradinha Da full time Na Na stock E o melhor de tudo Bruno Batista Em terceiro Bruno Batista Que passou momentos Muito ruins Na época Da pandemia E Foi internado Foi entubado E Tá no pódio Sensacional É aquela né Agora ele Caramba É aquela A gente A gente Usou muito Rubinho Quando ele Quando ele Nungava Andava na Fórmula 1 Aquela escrita Toda Né Tá mas Cara Ninguém Eu acho que Quando o cara É Mesmo diante De todas as adversidades Passar tipo Cinco anos É Sem peclas de alemão Por força de contrato É Tendo Tendo Chegar no ponto De ficar Mendigando uma vaga Na Fórmula 1 Quando ninguém mais Queria Contratar ele Isso lá em 2012 2012 E mesmo assim Ele conseguia Achar uma possibilidade De disputar Uma Fórmula Indy E uma Stock Car E correr E continuar competindo Em alto nível Sim Sensacional Esplêndido E de quebra Sendo campeão 2014 E vice 2016 Disputando ainda WeatherTech Le Mans Daytona Daytona Blank Payne Blank Payne É Daytona Idiota Mundial de kart É Tá entendendo É o que eu falo Corrida Corrida online Junto com Alonso Cara Na boa Tipo A gente tem essa coisa De sempre Falar só dos caras Que ganham Né Mas Só dos caras que ganham A Fórmula 1 Né Mas cara Ele faz parte Da história do esporte Mundial E merece respeito Indisparado Aliás Não pode deixar Passar batido A punição Ao Ricardo Maurício Punição Justa Eu sempre defendo Os comissários Aqui Eric Principalmente Depois da Fast Live Que eu fiz Com o Sérgio Berti Que é o diretor De provas Da Porsche Cup É E eu entendo Às vezes A demora Em um resultado Sair Porque você Precisa analisar Tudo que é imagem Para não Omitir Acho que Nessa Eles pecaram Um pouquinho Na demora Porque a televisão Foi muito clara No momento Que o Ricardo Maurício Sai e fecha A porta Do Thiago Camilo Dentro do box Aí com isso Ele acabou sendo Tomando uma punição De 30 segundos Ele sairia Líder De Goiânia Mas acabou Ficando para trás Pois é Conclusão Quem sairia De Goiânia É Rubens Barrichello Com 38 pontos Daniel Serra Com 34 Thiago Camilo Marcando 31 pontos Nessas duas etapas A próxima corrida Não sei É A gente vai ter que esperar Confirmações ainda Dos lugares Que Estarão Disponíveis Para Para competir Mas Talvez Seja no Velocitapo Talvez Data também não tem Oi? Data também não tem Nada Mas agora uma coisa aqui Nada, nada Ok Do Rubinho Ter vencido Show Louvável E digno de aplausos Mas eu considero Os maiores vencedores Aqui dessa etapa Daniel Serra E Thiago Camilo Sim Pelo que eles Amealharam dos pontos Sim Não, com certeza Vem pra caramba Todos eles Os três Mas enfim Não, e a prova Pietro Rimbano Ficou em segundo Na primeira corrida E o Iorio E na segunda corrida O Gabriel Os quinhos Ficando Ficando Fechando o pódio Da segunda corrida Aliás Até parênteses Também O argentino Lá que Matias Rossi Que competiu Exatamente Que competiu Na Principal Chegou num ponto Que a categoria Eu tava até vendo Ali pelo Twitter Do Francisco Auri Mostrando A transmissão Da Stock Car Brasil Lá na Argentina Eric, eles tinham Uma câmera exclusiva Dentro do carro Do Rossi Ele ganhou O push to pass Pra segunda prova De tanto que Os argentinos Votaram nele Você tem dúvida Que qualquer dia Vai encher de estrangeiros De novo A Stock Car? Bom Que ótimo Que sensacional Que isso seja um estopim Que isso seja um estopim Pra fazer em 2021 De verdade A TCR Series Sair do papel Você imagina Essa cambada toda Correndo na América do Sul Estamos de volta Prossega Imagina Essa cambada toda Correndo no TCR Series Por exemplo Imagina se eles conseguem Tipo assim Ter as categorias As categorias nacionais Juntando Pra fazer uma categoria Sul-Americana Olha que sensacional Sim Rubinho Por exemplo Já vai correr Super A TC 2000 Esse ano Uma etapa É Se sair do papel Né Pra esse ano Tá muito difícil Ter automobilismo Na Argentina Esse ano E agora E agora outra coisa Falando de Rubinho Cara Não é Não é da Stock Car Mas foi preliminar Mantenha a vinheta Pula Má que você tem Produção Rapidamente É Mudou a vinheta Então vamos lá Foi rapidamente Aqui vou falar da Copa HB20 Que teve também em Goiânia Erick Erick Oi Não Vale o lembrete Lembrei agora também Copa Shell HB20 Segundo ano de categoria Os caras já pegam Um name rights desses Opa Aliás Eu nem mencionei A classificação Da Stock Light Foi o Rei 54 E o Oro 36 Gabriel Rob 35 E a próxima Danas Aliás Voltando aqui Pra Copa HB20 Tivemos Duas baterias A primeira vencida Por Bruno Testa Seguido por André Bragantini E Edgar Favarin Com o Colarmino Fechando Fechando Vencendo na Super Ficou em 12º no geral Ele também Venceu a Super Na segunda corrida Ficou em 14º no geral Vitória na Na segunda corrida Tiago Ribeiro Seguido por Diego Ramos E Caito 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 é isso mesmo Caito Não é Cátio não Caito Caito Carvalho Eu acho que é Caito Deixa eu procurar Porque eu tenho A ligeira impressão De uma coisa legal Eric Chamada sabe o que? Por que? Erro de digitação Quer ver? Ah parabéns Vamos procurar Não é Caito mesmo Eric Caito Carvalho É Caito Caito A produção Não está tão louca Ah louco Tô eu Louco tô eu E nova E também Assim como a Assim como a As categorias da Stock Car Também a próxima etapa Sabe lá Deus Quando né Vai demorar muito Ah enfim Mas enfim Eu acho que Acho que por hora a gente Fechou esse bloco Né Fechando bloco Vamos dar uma Dar uma Chicada aqui rapidamente Encher a cara Né De água Tá A favor não Gravar Gravar Programa bêbado É no meus tempos De boteco Gravei o programa Com um copo de suco De maracujá E o resultado Foi o boteco 26 Lendário Vai Intervalo E aí E aí Tchau Tchau